DJ Tony Pedra, Tony Pedra, o DJ número um em pedras da cidade. Este é o DJ Tony Pedra, este é o DJ Tony Pedra. DJ Tony Pedra, o turbinado do Brasil. Você está totalmente ligado na sequência do turbinado da cidade. DJ Tony Pedra, o turbinado do Brasil. Arrebentando na sequência, DJ Tony Pedra, Tony Pedra, o chegado. DJ Tony Pedra, o DJ número um em pedras da cidade. DJ Tony Pedra, o turbinado do Brasil. DJ Tony Pedra, Tony Pedra, o DJ número um em pedras da cidade. Este é o DJ Tony Pedra. Este é o DJ Tony Pedra. Você está totalmente ligado na sequência do turbinado da cidade. DJ Tony Pedra, o turbinado do Brasil. Arrebentando na sequência, DJ Tony Pedra, Tony Pedra, o chegado. Brinado do Brasil. Sim, sua luz é por você e eu. Sim, sua luz é por último eterno. Minha, sua luz é por último eterno. Yes, your love for you and me Yes, your love is for you and me